Bom, estou aqui no beco do castelo, onde eu fui, a minha irmã foi mais criada, a minha irmã foi praticamente criada aqui. Ali embaixo é casa, que era a casa dos meus avós maternos. Estes são, são casas muito antigas, antiguíssimas. Eu assentava-me aqui a brincar, tal e qual, nada mudou. E aqui era a casa dos meus avós. Estou tudo desgradável. Não dá para entrar, que susto. É assim que está a casa. E assim me despeço também daqui. E aqui temos duas belas paisagens. Isto aqui, aqui era uma senhora que fazia bolos, era sempre um cheirinho a bolos e a minha avó também. A minha avó fazia bolos ótimos. Isto aqui. Isto é uma voltinha das minhas miniférias. Eu disse que ia acabar. Hã? Acabou. E fica assim. Isto também é uma capela que está sempre também praticamente fechada. Não abre. Não abre. Não sei, já abre, porque não vem para aqui. Aqui era uma tasca que era o cabeça de touro, não era? Acho que sim. Pois. Isto era eu miúda. Eu não vou dizer a minha idade. Isto era o cabeça de touro. Também dava uma cena bem bacana de fazer aqui. Aqui é. Bem bacana mesmo. Maria Vitória não está lá em casa. Não sei. Agora vamos dar de comer as xixas.